Gente, eu vou passar aqui os ingredientes que eu vou usar e daí eu vou colocando na bacia. Eu vou usar na nossa receita de bolachinha de amido de milho com aveia, vou usar aqui duas xícaras de aveia triturada, porque eu tinha ela em flocos grosso, a minha aveia era em flocos grosso, daí eu bati duas xícaras no liquidificador até ficar mais fina. Então vamos usar duas xícaras de aveia, mais ou menos meio quilo de amido de milho, que é um quilo, vamos usar a metade. Uma xícara e meia de açúcar, mais ou menos 250 gramas de margarina. E vou colocar aqui uma pitadinha de bicarbonato de sódio, pra nossa bolachinha ficar bem macia, uma colher de sopa de baunilha. Então a gente vai adicionar aqui todos os ingredientes e misturando aqui o amido. Gente, a minha margarina já foi usada um pouquinho, então vou dividir mais ou menos metade aqui, porque ela é de 500 gramas. Vamos usar mais ou menos a metade dessa aqui. E agora vamos colocar os ovos. Essa receitinha é bem fácil de fazer e rende bastante, viu gente? Principalmente pra você que quer tomar um cafezinho, gosta de um biscoitinho, você quer uma ótima receita, pra você receber uma visita em casa. Bem legal essa bolachinha. Essa xícara aqui que eu estou usando é meia xícara, né? Então vamos usar aqui três partes dessa pra dar uma xícara e meia. Ela é meia xícara, então vamos usar três pra dar uma xícara e meia. Uma xícara e meia. Vamos colocar já a baunilha e o bicarbonato e o fermento. Então, gente, eu dei uma paradinha aqui pra ir misturar, pra ir abrir o pacote, né? Da maisena, pesei aqui 500 gramas. E agora a gente vai colocando aqui. Daí eu vou misturar com a mão. Dá uma misturadinha aqui só pra não ficar aquele grude na mão, né? Não, precisa colocar, né? Dá para a gente ir pra lá chines. Agora a gente vai colocar A gente vai colocar a mão aqui pra modelar essa mão Gente, eu vou precisar Colocar um pouquinho de trigo agora Se você é intolerante a trigo Você pode estar usando a própria maisena Ou outro tipo de farinha Vou colocar um pouquinho só pra dar o ponto Pra não ficar colando na mão E aí E aí Nossa massa já está pronta, então antes de abrir aqui os biscoitinhos, eu vou lá ligar o forno, já deixar ele pré-aquecido, na verdade vai ficar aquecido lá a 180 graus, para a gente assar esses biscoitinhos. Enquanto isso, ela fica descansando aqui, eu vou lá assando o forno. Bom gente, chegou a hora de abrir aqui a nossa massa, eu vou cortar aqui um pedaço e vou abrir ela, e eu tenho um cortador redondo, tenho esses de estrelinha, e tenho esse cortador aqui, que você pode cortar ela quadradinha também. Vou colocar a farinha aqui e abrir, ela ficou bem, ela não vai ficar assim, aquela massa bem lisinha assim, porque ela é de aveia, a aveia é um pouco seca. Então eu vou dar uma abrida aqui, vamos ver como vai ficar a nossa bolachinha aqui. Cortar umas aqui. E na forma aqui eu vou passar só um pouco de farinha de trigo, para não grudar, e vamos ajeitando aqui na forma. Então gente, eu vou colocar na forma, essas bolachinhas, vamos levar para assar. Então gente, já trouxe aqui para o forno uma forma. Olha gente, eu cortei essas redondas aí com esse cortador, fiz algumas estrelinhas, tirei do forno agora. Ai, agora eu estou terminando, ele falta um pouquinho ainda da massa. Vou deixar esfriar para a gente poder fazer uma cobertura nelas. Eu coloquei o chocolate, gente, ó, eu coloquei um copo aqui para colocar o chocolate dentro. E aí eu levanto aqui para poder ajeitar o soquinho. Gente, eu vou fazer uma cobertura e colocar um pouquinho desses confetes vinho. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí